Uma aventura espetacular O Amazonas vamos conhecer Ouvir passarada cantar Vem de perto esse rio que é o mar O Amazonas dos Icarapés Vitória Régia Quais aos nossos pés A selva tão grandiosa E também vamos a Manaus, a capital Ver o teatro tradicional Museu do Índio e o mercado municipal Na Zona Franca fazer as compras É natural Conheço o Brasil pela Paris A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL